A Rede Nacional da Campanha da Educação para Todos de Cabo Verde quer que a educação prestada no país seja de qualidade e sobretudo inclusiva. Para perceber a realidade do setor, encomendou três estudos sobre o tema. E pronto, o que se espera é que realmente a educação seja de qualidade inclusive para todos aqui em Cabo Verde. Cerca de 15 a 20% de crianças estão fora do pré-escolar. O estudo sobre o custo aluno-qualidade na educação pré-escolar em Cabo Verde revela que a área é dominada pelos privados e que o custo elevado dificulta no acesso a uma educação inclusiva. Muitas vezes as crianças ficam fora do pré-escolar porque o custo mesmo do pré-escolar é bastante elevado, principalmente no que tange aos privados. A rede defende que mais do que a universalização do ensino pré-escolar, deve-se apostar no financiamento e na formação dos educadores, principalmente para colmatar as lacunas no ensino de pessoas com deficiência. Quanto à privatização do ensino no país, dados apontam que houve uma diminuição global dos efetivos inscritos no ensino privado, com destaque para o ensino secundário. No entanto, há uma tendência para o aumento da elitização do ensino privado no país. A tendência é para uma excessiva elitização do ensino privado em Cabo Verde, caso o Estado não intervir no sentido de subsidiar as famílias de menos posse, no sentido também de poderem aceder às escolas privadas. No que diz respeito à alfabetização de adultos, com ênfase para raparigas imigrantes, constatou-se que as mulheres oriundas da África Ocidental, na sua maioria, não são alfabetizadas, o que condiciona, segundo José Maria Semedo, a sua integração social. Nós verificámos que os providentes da África Ocidental, particularmente do Senegal, da Guiné-Bissau, apresentam uma elevada taxa de analfabetos. O grande problema para a África do Oeste são mulheres que imigram, para Cabo Verde, entram, trabalham no setor informal, mas não têm alfabetização. Mas para nós em Cabo Verde é um problema importante no contexto cabo-verdeano, porque o analfabetismo dificulta a integração em Cabo Verde. A rede acredita que estes estudos poderão auxiliar na obtenção dos objetivos da Agenda de Desenvolvimento Sustentável para o Horizonte 2030.